Hoje, dia 28 de maio do ano 2024, terça-feira, começa o Campeonato de Veterano, a quinta edição. Chuva, hoje começa o futebol para rapaziada, né? Exatamente, Pavão. Hoje, a partir das 19h, lá no campo do bairro Popular, a gente já começa a quinta edição do Campeonato Municipal de Quarentão e Cinquentão. O que nós temos aí, já preparado para essa quinta edição? Então, a abertura hoje, Pavão, a gente já começa com dois jogos. A equipe da mecânica TWR contra o Cacerense e Amigos, Paulinho Construções e a Gapestadora Master. Outra coisa importante, a gente vai me frisar, aumentaram o número de times da quarta edição? Pavão, aumentou. O ano passado, a gente, na realidade, teve só quatro times no Quarentão e Cinquentão. Nesse ano, a gente já está com seis equipes já participando do campeonato. Já começa, tem o término também, está todo mundo já programado para isso? Exatamente, Pavão. A gente já vai dar o pontapé inicial hoje. E já no dia 22 de junho, a gente já quer se encerrar, porque a gente já tem outras competições para a gente dar andamento também. Então, faz o convite novamente, a partir de que horas? A secretaria, através do nosso secretário José Carlos Feitosa, convida a população em geral que compareça hoje no campo da Popular, a partir das 19 horas, para a gente já fazer a abertura do campeonato. Campeonato de veteranos. Exatamente, de veterano Quarentão e Cinquentão.